No início dos anos 60, em Belo Horizonte, alguns jovens músicos que faziam parte da cena musical da capital mineira se juntaram para fazer um novo som. Eram ousados e misturavam bossa nova a elementos do jazz e do rock'n'roll. Além disso, tinham muita influência dos Beatles e dos Rolling Stones. Começaram a fazer um som diferente misturando música folclórica dos negros mineiros com música erudita e música hispânica. Não demorou muito para se tornarem referência de qualidade na música popular brasileira. Foram conceituados pelo alto nível musical e espalharam suas inovações e influências por todo o canto do Brasil e do mundo. E é sobre esses músicos, sobre o Clube da Esquina, mais do que um movimento, um amor a Minas Gerais, que vamos falar agora. Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto, ao mar Caminho de ferros mandaram arrancar Mas acabou, acabou, acabou Velho maquinista Com seu boné Lembra o povo alegre Que vinha Cortejar Cortejar Maria Fumaça Não canta mais Para moças flores Janelas e quintais Na praça vazia Um grito, um ar Casas esquecidas E uvas nos portais E uvas nos portais Quem adora o MPB sabe que essa banda marcou época e revelou grandes artistas como Milton Nascimento. É isso mesmo, Milton fez parte do clube que surgiu da amizade com os irmãos Borges, Marilton, Márcio e Lô. Separamos para você um vídeo que mostra um dos primeiros momentos em que o Clube da Esquina se apresentou na TV. Vamos ver? Tem hora que ir no palco tá bom, né? Que a gente tá junto do público, né? Vendo uma reação da gente, tocando diferente do que tá no estúdio, né? E tem hora que essa mesma coisa dá vontade de você ir pro estúdio, né? Correr pro estúdio e voltar pra aquele conforto Onde você tem realmente seu trabalho, as pessoas te ajudando, sabe? Sabe? Né? Você voltando àquelas coisas, sabe? O barato do estúdio é o artesanato, né? Aquele negócio que começa, vai... Eu acho uma coisa fria que de repente fica quente Porque na hora que você vê o trabalho pronto, é quente Mas o momento de tocar, eu realmente prefiro o palco Eu queria só também ver se você... O momento de tocar, né? O momento Pra mim, é dessa maneira Tem hora que ir no palco tá melhor que no estúdio E tem hora que às vezes não De repente Tem hora Que ir no palco tá bom Que a gente tá junto do público, né? Vendo uma reação da gente Tocando diferente do que tá no estúdio Volta o e-mail Eu, a sua pergunta, não sei responder Eu acho que tem hora que tá bom Gosta dos dois, tá ótimo Tem hora que eu tô mais... Essa é a melhor hora de responder Eu acho que tem hora que eu tô mais... Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar A telha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de ver Para ser o que for E ser tudo Tudo Que a estrela caiu do céu De sentir seu calor Que a estrela caiu do céu E ser todo De sentir seu calor Que a estrela caiu do céu Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais Que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz de teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Por primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu E sentir seu calor E ser todo E no terceiro e último bloco As músicas, as apresentações Do Clube da Esquina E o sucesso que até hoje É lembrado por muitos A gente volta já Tchau 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 Tchau